Todos os estudantes selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, devem fazer a matrícula a partir de amanhã. O prazo vai até a próxima terça-feira, dia 4. O resultado pode ser consultado na página do Sisu, nas instituições participantes e também na central de atendimento do MEC, por meio do telefone 0800-616161.